Os Estados Unidos divulgaram novas imagens da explosão de um carro na fronteira com o Canadá. Segundo as autoridades, não há indícios de terrorismo. Uma câmera de segurança mostra o carro chegando em alta velocidade. Em seguida, o veículo pega uma rampa e voa até bater em uma cerca e explodir. O caso aconteceu na ponte Rainbow, que liga os Estados Unidos e o Canadá sobre as cataratas do Niagara. A explosão do veículo levou ao fechamento dos quatro pontos fronteiriços com o Canadá, nesta área turística, na véspera do Dia de Ação de Graças. O motorista e um passageiro morreram na hora. Eles eram americanos e tinham saído de um cassino. Um funcionário da alfândega e proteção de fronteira sofreu ferimentos leves e foi liberado do hospital. O incidente imediatamente ativou as forças de segurança dos dois países. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, declarou ao parlamento que se tratava de uma situação muito grave. Já a governadora do estado de Nova Iorque afirmou que ainda não há indícios de atividade terrorista. Três pontos fronteiriços foram reabertos. Já a ponte Rainbow permanece fechada.